Olá! Realizar uma limpeza kármica requer autoconhecimento. É importante encarar suas sombras e desafios para encontrar maneiras de quebrar padrões e tomar atitudes e decisões mais conscientes. Psicoterapias e terapias energéticas podem auxiliar assim como reforçar a fé ao fazer a oração de transmutação. Esta oração é para aqueles que querem fazer a transmutação de energias e efetuar curas kármicas. Vamos lá! Repita comigo. Em nome de Jesus, o precioso Espírito Santo de Deus, que habita em mim, A vida de Deus flui dentro do meu ser como um manancial de águas vivas, cristalinas e purificadoras. Por isso, todas as angústias, tristezas e impurezas do meu corpo, da minha alma, da minha mente, do meu coração e do meu espírito estão sendo expelidas, juntamente com o ar que respiro e todas as causas kármicas maléficas que estão sendo eliminadas da minha vida e transformadas em bênçãos. Já se extinguiram completamente todas as angústias, tristezas, impurezas e o karma maléfico da minha vida. Meu corpo, minha alma, minha mente, meu coração e meu espírito estão completamente saudáveis. São profundamente tranquilos, serenos, limpos, libertos e prontos para receber a orientação de Deus. Meu Deus é meu Pai, em nome de Jesus, transforma o meu ser, faze-me um ser humano melhor, faze-me entender os meus próprios sentimentos e os sentimentos dos outros. Meu Deus é meu Pai, coloque as pessoas certas diariamente em meu caminho para que eu possa aprender o que necessito e para que eu possa ensinar aquilo que já aprendi. Meu Deus é meu Pai, em nome de Jesus, faça uma aliança comigo. Capacita-me para que eu entenda, para que eu evangelize e para que eu possa realizar obras que te agradem. Capacita-me em todas as situações e relacionamentos, para que eu sempre saiba o que devo fazer e o que eu devo dizer para alcançar as minhas bênçãos e vitórias. Que assim seja. Capacita-me em todas as minhas bênçãos e vitórias. 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 Obrigado.